Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Black outra vez E dessa vez galera, trazendo sem dúvida Uma das melhores zonas secretas de GTA V Bom pessoal, como eu tenho mostrado para vocês Assim como outros canais aqui no YouTube Tem várias zonas secretas dentro do GTA Online Que são áreas que a gente até tem acesso no modo história do jogo Mas no modo online são bloqueadas E hoje, como vocês já devem ter visto aí no título Eu vou ensinar vocês a entrarem no prédio do EAA Que seria a paródia da CIA dentro do GTA V Que a gente faz até aquela missão de resgate Ao cara dentro do prédio E hoje eu vou ensinar vocês como vocês fazem para entrar lá É super fácil, é super tranquilo A única coisa que você precisa é de um buzzard Que é esse helicóptero de guerra Esse helicóptero de assalto que a gente chama E voar até o meio mais ou menos Assim do prédio do EAA Como vocês estão vendo ali Eu passo lá com o meu parceiro e mais uma galera do GTA Online Já cavucando por ali Porque eu já tinha ensinado isso para eles E agora eu vou mostrar para vocês Você pega o buzzard né Já vai nessa mira que é mais fácil de você visualizar E vai para o meio dele Que no meio tem aquela janela em que a gente realizou a missão Então lá dentro tem uma plataforma Que tem a física aplicada né Então você precisa ter acesso a essa plataforma Você está vendo que o prédio já está todo fuzilado Porque a gente estava tentando quebrar as janelas E vocês estão vendo que tem uma janela que ela se diferencia Que dá para ver dentro Então você atira nessa janela Não obrigatoriamente você precisa atirar nela Mas é para você meio que demarcar a área em que você vai saltar né E você atira ali para você ver que realmente tem uma física ali dentro E é ali que a gente vai entrar Agora você me pergunta Beleza Sam já atirei ali Agora como é que eu vou fazer para entrar ali dentro Bom Você sobe o helicóptero até uma altura considerável E pula de paraquedas E já abre logo o paraquedas E você vai ter que ter a mira boa Para poder conseguir entrar dentro do prédio E aproveitar tudo que tem lá dentro Vocês estão vendo aí Que eu consegui Depois de muitas tentativas Mas consegui entrar no prédio Vocês podem ver que tem um andar completo para a gente explorar Tem mesas Tem muitas coisas bacanas aí dentro É o escritório completo né galera Tem muita coisa bacana aí dentro para você explorar Tem CDs Peças de informática Tem copos de café O andar está completo aí para a gente explorar Tem algumas salas que a gente pode entrar também Então é sem dúvida para mim E na minha opinião Essa é a zona secreta mais divertida do GTA V Dessas zonas que o pessoal tem encontrado É uma das zonas mais fodas que tem para você explorar Ela tem uma vista incrível né Eu recomendo vocês tentarem fazer isso de noite Porque a vista da cidade é completa É muito bacana Então vocês podem ir Dar uma entrada Tem algumas salas que você consegue ter acesso lá no corredor Tem sofá Está bem bacana Claro que essas salas são vazias né A Rockstar só fez ela para poder dar aquele aspecto De que o andar é completo Que tem coisa lá dentro Mas você pode explorar Você pode entrar com seus amigos Ou então você pode usar isso de benefício para você Se você tiver alguma guerrilha entre amigos Aquela coisa bacana Que dá sempre para fazer no GTA Online Então você pode usar isso como benefício Para você poder matar a galera Sem o pessoal saber Ou então só para falar para a galera Que você consegue e eles não É algo que o pessoal tem feito bastante Beleza? Então é isso É super simples de entrar Você pode explorar o prédio inteiro É um andar inteiro completo lá para você Só que claro Só aquela sala principal Que a gente realiza a missão Que está toda mobiliada Então está bem bacana Mas o andar inteiro você pode ter acesso As portas são abertas Você pode entrar E aproveitar tudo que tem lá dentro Ok galera? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje É um vídeo que foi bem bacana E eu queria trazer logo para vocês Porque tem poucos vídeos falando sobre isso Eu acho que brasileiros Só tem dois Que postaram já há um tempo Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like E adicione ele a favorito Que é para poder ajudar na divulgação Se você gostou bastante desse vídeo E ainda não é inscrito no canal Sunnyplay Se inscreva Para receber mais vídeos Aqui desses bugs Glitches Zonas secretas E também acompanha Nossa série de Grand Theft Auto V Beleza galera? Então é isso Não se esqueçam de curtir A minha fanpage no Facebook Que é o facebook.com Barra Sunnyplay E me siga no Twitter Que é o Arroba DJ Sunderline Porque de vez em quando A box do YouTube buga E vocês não recebem Os vídeos novos Que saem aqui do canal Mas curtir a minha fanpage E me seguindo no Twitter Sempre que sair vídeo novo Você vai ficar sabendo E aqui na descrição Também tem o link Da nossa extensão Para o Google Chrome E Mozilla Firefox Que sempre que sair vídeo novo Ou live stream Você vai ficar sabendo Sem precisar Estar conectado Ou no Facebook Ou então aí No canal do YouTube Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Do vídeo de hoje